Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E falando em Páscoa, muita gente vai aproveitar o feriadão para viajar. E o turismo regional é uma ótima aposta. As pousadas do Pantanal, por exemplo, estão tendo um crescimento constante nas reservas. E muitas cidades e empresas também estão investindo na expansão do chamado ecoturismo. As belezas naturais do estado estão ganhando cada vez mais espaço na lista dos destinos de férias e feriados, inclusive de quem mora aqui. José de Arimaté e a família são adeptos do ecoturismo e sempre que podem viajar, escolhem os roteiros regionais. É uma questão de preferência pessoal, minha e da minha família. Nós preferimos visitar o Pantanal, interagir com as belezas do Pantanal Mato Grossense, do que as praias do Nordeste ou as praias do Sul do país. Até porque nós evitamos transtorno com o aeroporto, problema com o horário de voo e esse tipo de coisa. Nós perdemos tempo com viagem e aqui não, é mais próximo. E nós ganhamos esse tempo e esse descanso a mais. Apaixonado pelos pontos turísticos de Mato Grosso, o juiz já tem reserva confirmada para o feriado da Semana Santa em um hotel no Pantanal. E dessa vez, a família vai apresentar a fauna e a flora da região a um amigo que vem com a família do Maranhão. As belezas naturais aqui superam as belezas, digamos assim, em termos de fauna, flora, as belezas do Nordeste. O Nordeste praticamente é só praia. Praia é o que? Água salgada e areia, né? Isso aí tem em todo lugar do mundo. Mas uma beleza, como o Pantanal Mato Grossense, só tem aqui. A exuberância do Pantanal, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães com todas as cachoeiras e trilhas, e as águas cristalinas de Nobres, são os três destinos mais procurados. São pontos turísticos localizados em um raio de 150 quilômetros da capital, o que facilita o acesso. Esta agência de turismo, por exemplo, já preparou uma programação especial para a Páscoa. E José Eduardo, responsável pelos pacotes, explica que tem muita gente trocando as praias do Nordeste pelo ecoturismo. Tem sido uma boa troca? Tem sido devido a ser um turismo diferente, uma opção, uma alternativa diferente, né? O custo não varia comparado a esses grandes pontos turísticos. E é uma opção de se conhecer as belezas naturais do Mato Grosso, né? Vale a pena. De 2009 para 2010, a venda de pacotes para o interior do estado nesta agência aumentou cerca de 15%. E para este ano, a expectativa é ainda melhor. Comparado ao ano passado, nós temos uma perspectiva de aumento de 12% a 15%. E a tendência é aumentar, né? Devido a Cuiabá ter entrado num cenário nacional, né? A expectativa é essa, a tendência é aumentar ainda mais.